Fala investidores! Começando nossa aula de valor número 6 e hoje o nosso assunto é como declarar os investimentos no imposto de renda. Antes de mais nada, se tu não é inscrito aqui no canal, eu já peço pra te se inscrever, ativar as notificações e deixar o teu like, porque isso é o que vai me ajudar a crescer e levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. Se tu ainda não me conhece, meu nome é Bruno Ares e eu sou o fundador da Universidade de Valor. Então eu estava revendo umas coisas que eu faltava fazer esse mês e entre elas é o imposto de renda. Eu não tinha feito ainda a minha declaração esse ano aí por causa do coronavírus, a gente teve o prazo prorrogado até o dia 30 desse mês. Estamos aí em maio de 2020 e eu como bom brasileiro acabei procrastinando essa tarefa chatíssima. Então de antemão eu já aviso, essa aula não é das melhores, é uma aula muito importante para quem é investidor, mas é muito chata também. Então vamos lá a nossa aula. E o primeiro de tudo, a gente precisa saber quem tem que declarar o imposto de renda quando a gente está falando aí sobre investimentos. Todos os investidores que realizaram operações na Bolsa de Valores no ano de 2019. Ou seja, se tu comprou uma cota de ação da Oi ali por 80, 90 centavos, tu precisa declarar o imposto de renda. E fica bem claro, declarar é diferente de pagar. Então a gente está falando aqui em declarar, em dizer para a Receita o que a gente fez nesse ano corrente de 2019 relativo aos investimentos. E basicamente o que a Receita quer saber? Se você está pagando o imposto da forma correta. O governo precisa ganhar dinheiro, precisa do imposto para teoricamente conseguir cumprir com todas as garantias que a nossa Constituição traz. Como educação, saúde, segurança e mais um monte de coisa aí que deveria ocorrer no nosso país. Então precisa saber qual foi o nosso aumento patrimonial. Então qual o salário que a gente ganhou, quanto que a gente ganhou aí relativo aos fundos imobiliários, aos dividendos, juros sobre capital próprio. Precisa saber se a tua receita anual é condizente com a variação do teu patrimônio. Então vamos supor aí que tu ganha mil reais por mês, só que tu teve um aumento patrimonial e dê cem mil reais num ano para o outro. Alguma coisa não está batendo aí e a Receita precisa saber o que está acontecendo. Tu vai declarar também teus bens e direitos. Então se tu tem um imóvel, um veículo, tu vai declarar aqui falando sobre investimentos, que é o assunto da nossa aula. Ações, fundos imobiliários, ETFs, isso a gente vai ter que declarar e dizer lá para a Receita Federal quais são os nossos bens, quais são os nossos direitos, quais são os nossos investimentos que a gente tem no nosso nome. E como que a gente faz essa declaração? A gente vai lá no site da Receita Federal e baixa o programa do Imposto de Renda de 2020. E é muito importante que a gente consiga importar os dados do ano anterior. Então se tu já faz essa declaração aí nos outros anos, ou seja, se tu já fez aí em 2018, 2019, tu consegue importar os dados de 2019 para 2020, o que acredite em mim vai facilitar muito o preenchimento aí de todos os dados desse programa do Imposto de Renda. Então algumas informações que tu precisa ter em mãos que vai facilitar o teu processo para preencher essa planilha. Esse planilhão, esse software lá da Receita que é o Imposto de Renda de 2020. Então tu precisa ter em mãos o teu resultado mensal das operações de ações, ETFs e fundos imobiliários. Ou seja, tudo que tu comprou e vendeu durante todo o ano tu precisa ter em mãos. Como que tu vai fazer isso? Sugiro ter uma planilha ou acompanhar aí as notas de corretagem. Se tu não tem planilha, tu vai ter que puxar a nota de corretagem de tudo, planilhar essas notas. Ou se tu usa ali o site Meus Dividendos. No Meus Dividendos tem ali umas abas ali que tu consegue enxergar isso aí. Se é 100% confiável eu não sei. Mas com certeza tu anotando aí, planilhando todos os teus resultados, tu vai ter informações aí bem confiáveis. Para isso, se tu não fez ainda, pega as notas de corretagem lá e planilha tudo. Desde janeiro de 2019, 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019. Então, tu precisa ter o lucro ou prejuízo do mês, o valor total vendido no mês também é muito importante, a gente vai ver lá para frente. E o exemplo é, o lucro no mês de R$2.000 em ações, um valor total. Peraí que travou a minha planilha aqui, o meu mapa mental. Deixa eu atualizar aqui que travou o mapa. Lembrando que essa aula é gravada, mas eu faço como se fosse ao vivo e esse tipo de imprevisto acontece. Então, como eu estava falando aqui, o lucro do mês de R$2.000 em ações, um valor total vendido aí de R$25.000. Precisa ter essas informações em mãos. E aqui, ações mais ETFs, a gente pode somar o valor das ações dos ETFs, só que deve estar separado do valor lá das negociações, das operações dos fundos imobiliários. Então, reforçando a ideia, ações mais ETFs num montinho, fundos imobiliários em outro montinho. Então, um exemplo aqui, também, já está pulando aqui porque acabou que abriu tudo, só fechar aqui para não confundir. Então, esse aqui é um exemplo de um mês ali, por exemplo, esse aqui foi o mês de janeiro, são as informações que você tem que ter no mês de janeiro. Outra coisa que a receita gosta, na verdade, que ela precisa, que a gente declare, é a nossa posição. Então, você precisa ter a posição acionária ali em 31 do 12 e o custo de aquisição. Aqui também, ETFs e fundos imobiliários, você precisa disso também. Então, por exemplo, aqui, você vai declarar lá que você tem 500 cotas de WEG-3 pelo custo de 20 mil reais a um preço médio de 40 reais. Então, você precisa ter essas informações em mãos também, antes de começar a preencher o seu imposto de renda. Outro dado muito importante, outro documento muito importante que a gente tem que ter, é o informe de rendimentos das escrituradoras. E o que é isso? Nada mais é do que um documento que vai pelo correio para a tua casa, sempre que alguém, algum fundo imobiliário ou alguma empresa paga ali os dividendos, os proventos, eles vão mandar uma carta para a tua casa com esse informe de rendimentos, anualmente vai para a tua casa. O que acontece comigo? Eu me mudei em novembro de 2019 e não atualizei nada. Por isso que eu trago aqui um ponto importante para ti, é atualizar o teu endereço, no SEI, lá no canal Eletrônico do Investidor e nas corretoras, para te receber esses documentos e ter informações mais realistas ali, ou seja, tu não vai ter como te perder, vai ser exatamente o que a empresa declarou lá, o que a administradora lá do fundo declarou, vai ser o valor que vai estar ali e vai ser o valor que tu vai declarar no teu imposto. Como eu não tenho isso, vou ter que acessar lá todas as nossas decorretagens, extrato das corretoras, ver exatamente ali o que eu recebi e o que eu não recebi, para poder declarar. Então se tu tiver esse informe de rendimentos aí das escrituradoras, que são as administradoras dos fundos imobiliários e empresas, geralmente é uma carta ou do Itaú, ou do Bradesco, ou do Banco do Brasil, que chega na tua casa, discriminando ali o CNPJ da fonte pagadora, o nome, o valor recebido. Então tu vai ter tudo certinho, se tu receber isso aqui, para isso tu precisa ter o teu endereço atualizado, coisa que eu não fiz esse ano, e que vai me trazer uma grande dor de cabeça, vai me dar um grande trabalho, um dos motivos de eu ter procrastinado até hoje fazer essa minha declaração aí do imposto de renda. Então tu precisa ter basicamente esses três tipos de informações em mãos, para começar a preencher o teu imposto de renda. Resultado mensal das operações, posição, acionar aí ou dos fundos imobiliários ou dos ETFs no dia 31 de 12, com o custo da aquisição, e também é bom tu ter o preço médio para te controlar isso, e os informes de rendimentos das escrituradoras, as corretoras também mandam um informe ali para o teu e-mail, é bom consultar ali também e bater esses dados. Informações necessárias, vamos lá então, começar a declaração. E basicamente quando eu falo sobre investimentos aqui com vocês, eu trato de ações, ETFs e fundos imobiliários. Só um parêntese aqui, eu não estou falando da declaração de quem faz investimentos no exterior, esse é um assunto à parte que eu resolvi não abordar aqui, porque eu acredito que a maioria das pessoas que me seguem aqui tem investimentos só no Brasil, então eu resolvi deixar de lado, nessa aula de hoje, os investimentos no exterior, mas é um pouquinho diferente do que está aqui. Então vamos falar aí sobre ações. Quando tu vai fazer a declaração da tua posição, ou seja, daquilo que tu tem no dia 31 de 12 de 2019, tu vai lá na aba declaração de bens e direitos dentro do software do Imposto de Renda, tu vai, para declarar ações, vai inserir ali o código 31, a localização que vai ser no Brasil, o CNPJ da empresa, tu vai pegar lá no site da B3, então vai ter o CNPJ certinho lá no site da B3, e vai fazer a discriminação ali do que é que tu tem. Então, seguindo o nosso exemplo aqui, tu vai digitar lá, 500 ações da WEG negociadas na B3, código de negociação, opa, B3 não, né? Código de negociação, WEG, WEG 3, adquiridas pelo valor total de 20 mil reais e preço médio de 40 reais. Então, tu vai escrever isso ali no campo discriminação. Para declarar os ETFs que tu tem, também é bem simples, basicamente igual, só vai mudar o código aqui que vai ser 74, o CNPJ lá do ETF também vai ter no site da B3, e a discriminação também parecida, quantidade, nome, valor investido, preço médio. Fundos imobiliários, bem semelhante também, o que vai alterar aqui é o código. Lá no site da B3 também vai ter o CNPJ do fundo imobiliário, e quantidade, nome, valor investido, preço médio. Lembrando que esse CNPJ aqui também tu consegue pegar um informe de rendimentos. Mas, no meu caso, como não tem informe de rendimentos, eu vou ter que ir atrás desse CNPJ. Então, essa parte é bem simples aqui, para te declarar o que tu tem. Vai dar trabalho, porque tu vai ter que fazer isso para cada ação que tu tiver. Então, vamos supor aí que tu tenha 20 ações, 15 fundos imobiliários e 1 ETF. Uma carteira com 20 ações, 15 fundos imobiliários e 1 ETF. Tu vai ter que preencher 36 linhas lá no teu software do imposto de renda, relativo a todos esses bens, a todos esses direitos que tu tem aqui sobre essas ações, ETFs e fundos imobiliários. Então, é bastante trabalhoso aí se tu tem uma carteira bem diversificada. E partindo do princípio que a maioria das pessoas tem uma carteira bem diversificada. Então, vai dar um pouquinho de trabalho fazer isso aqui, se tu tiver muitos ativos em carteira. Outro ponto que a gente tem que declarar são nossos proventos, né? Tudo aquilo que a gente recebeu durante o ano corrente aí de 2019, no caso. Então, dividendos, tu vai lá na aba rendimentos isentos e não tributáveis, porque os dividendos eles já são livres aí do imposto de renda. Vai botar o código 9, vai ter um campo ali de titular ou dependente. Então, se tu tiver algum dependente aí, esposo ou filho, e tu queira declarar, e na verdade esses ativos aí estejam no nome deles, e eles são teus dependentes na tua declaração do imposto de renda, tu vai botar como dependente, se for, no caso, vai ser o titular. Vai ter que ter também o CNPJ da fonte pagadora, o nome correto aí da fonte pagadora e o valor recebido. Isso tá certinho no informe de rendimentos da escrituradora, mas se tu não tiver, tu vai ter que correr atrás dessas informações. Não é difícil conseguir, é bem simples, mas, mais uma vez, dá trabalho. E, mais uma vez, vou ter que chorar aqui, que é um dos motivos de eu ter procrastinado até agora a minha declaração do imposto de renda. Juros sobre capital próprio, vai numa aba um pouquinho diferente, porque o juros sobre capital próprio, ele tem tributação aí de 15%, já é retido na fonte lá pela empresa, mas é um pagamento tributariamente, vamos dizer assim, diferente dos dividendos. O código é 10, titular ou dependente, mesma coisa, CNPJ da fonte pagadora, nome da fonte pagadora e o valor. Quando a gente recebe bonificações, também é um caso diferente, a gente vai lá na aba rendimentos dos dividendos não tributáveis, bonificação nada mais é quando a empresa, entre aspas, te dá uma nova cota para um número X de cotas que tu já tenha. Então, quando tu vai declarar a bonificação, precisa do código 18, lá no software do imposto de renda, titular ou dependente, CNPJ da fonte pagadora e o valor. Como que tu vai saber o valor que tu vai declarar lá na bonificação, se na prática tu só recebe um número maior de cotas lá dentro da tua corretora? Então, tu vai ter que buscar lá no RI da empresa o aviso aos acionistas ou no teu próprio e-mail, com certeza tu recebeu isso por e-mail, se tu tiver cadastrado lá no RI da empresa. Lá vai ter o valor de cada ação bonificada. Então, por exemplo, vai ter lá que a ação bonificada, a ação ordinária bonificada vai ser, sei lá, 15 reais. Então, tu vai multiplicar a quantidade de ações que tu recebeu, o bonificação, pelo número, pelo valor de cada ação bonificada, que vai estar descrito lá no aviso aos acionistas. Então, percebe que tudo é muito chatinho, tudo tu vai ter que correr atrás para conseguir declarar do jeito certo e evitar qualquer tipo de pagamento de multa aí, qualquer coisa que a receita possa encontrar em discrepância e queira ter que cobrar depois alguma coisa do tipo. E outro ponto aí, quando a gente recebe bonificação, percebe que aqui parece que... parece não. A gente vai estar recebendo um valor da empresa, né? Sei lá, vamos botar aí 20 reais e tu recebeu 100 mil cotas. Então, tu vai receber 20 mil reais da empresa. Só que a empresa não vai estar te dando 20 mil reais de graça, né? Vai ter um ajuste lá na tua quantidade de ações, lá na aba bens direitos, tu vai ter que fazer um ajuste na quantidade de ações, no valor investido e no preço médio. Isso tudo aí é bom tu pegar um Excel para calcular. Não é difícil, tá? É só chatinho, mais uma vez. Tudo que está referente a pagar imposto de renda é chato. Por isso que ninguém gosta de pagar. Por isso que todo mundo deixa para a última hora. Não é só o fato de estar... Eu não falo aqui nem pagar. Desculpa, a gente ficando aqui. Declarar. Tudo que for relativo a declarar imposto de renda é muito chato. Então, tu vai lá nessa aba aqui e tu vai ter que recalcular todas aí a tua quantidade de ações, teu valor investido e teu preço médio de acordo com essa bonificação. Mas são poucas empresas que fazem aí. Esse ano eu me recordo só do Bradesco. Eu me recordo de outra empresa que tenha feito bonificação. Falando aí nas mais líquidas, vamos dizer assim, né? Então, é uma parte um pouco chata essa parte da bonificação. Mas, pausa essa aula, volta um pouquinho. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se a tua dúvida for muito específica e eu não consegui responder, tem uma pessoa lá no Instagram que é a contadora da bolsa, a Alice Porto, se tu não conhece, segue ela lá. Arroba contadora da bolsa. Ela é especialista aí em declaração de imposto de renda para investidores. Mas, seguindo esse passo a passo aqui, tu vai conseguir fazer isso e também pode deixar tua dúvida aqui nos comentários. Volta o vídeo, assiste de novo, dá uma lida aqui nesse mapa mental. Por fim, os rendimentos dos FIIs, também um pouquinho diferente. Vai ser ali também, na aba, rendimentos isentos não tributáveis. O código vai ser 26, que vai ser ali outros, titular independente, CNPJ da fonte pagadora, nome da fonte pagadora. E na descrição, tu vai ter que colocar ali, provento do FI tal, provento recebido do FI tal, já está o nome da fonte, já está o CNPJ, e aí tu vai botar aqui o valor. Então, aqui é só uma descriçãozinha bem breve aí, do que está recebendo basicamente, provento do FI X. É o que tu vai descrever ali. Então, aqui a gente conseguiu vencer a declaração dos proventos. Então, a gente já passou aqui, vamos só recapitular o que a gente já viu aqui. Lembrando, volta essa aula, assiste com calma, vai pausando, vai fazendo tua declaração aos poucos. Então, a gente já conseguiu matar aqui a declaração na nossa posição de ações, de ETFs, dos fundos imobiliários. Agora, a gente matou a declaração dos proventos dos dividendos, dos juros sobre o capital próprio, das bonificações, que é a parte mais chata, e os rendimentos dos fundos imobiliários. Próxima coisa que a gente tem que declarar são as nossas operações, ou seja, se a gente, de fato, fez alguma venda, ou se a gente realizou lucro ou prejuízo em alguma das nossas posições. Então, lá no software do Imposto da Renda, tu vai na aba Renda Variável, e basicamente vai ter dois tipos ali. Vai ser Operações Comuns, Day Trade. Então, vai ser Operação Comum, o que é? Tu comprar num dia e vender em algum outro dia, e Day Trade, tu comprar num dia e vender no mesmo dia. e Operações de Fundos de Investimentos Imobiliários. Então, vão ser duas abas diferentes. O que é que tu vai precisar declarar nessa aba aqui? Mesmo a mês, declarar o lucro ou o prejuízo das operações. Ponto importante aqui. Ações são isentas se o valor total vendido for menor que 20 mil reais. Então, se tu vendeu menos que 20 mil reais em ações, tu vai declarar em outro lugar. Então, tu vai preencher zero aqui, tu não vai declarar nada nessa aba aqui do Operações Comuns Day Trade, vai deixar ela zerada, e tu vai pra outra parte. Tu vai voltar lá, nos rendimentos isentos não tributáveis, e aí tu vai botar o código 20, que é o código justamente pra isenção do imposto se tu vendeu até 20 mil reais em ações. E o valor? Tu vai somar o valor inteiro do ano, de todos os meses que tu teve ganho de capital, e vendeu no máximo até 20 mil reais. É uma prática que alguns investidores fazem, o Primo Rico é um exemplo disso. Sempre lá, quando ele faz aquela carteira rumo ao bilhão dele, onde ele investe números astronômicos, lá totalmente fora da realidade, ele faz uma venda de 20 mil reais por mês, justamente pra não incorrer nesse tipo de imposto aqui. Então, se tu teve prejuízo, tu vai declarar, prejuízo sempre declara, porque tu consegue abater, depois do lucro e o prejuízo, então, o que que tu vai fazer aqui? Prejuízo, tu vai declarar sempre, se tu vendeu mais de 20 mil reais e teve lucro, tu vai declarar o lucro, e se tu vendeu menos de 20 mil reais, tu vai lá pra outra aba, que vai ser lá no rendimento, 600 e 600 não tributáveis, vai colocar o código 20, e vai colocar aqui o valor de todo ano nesse campo. Basicamente, três coisas que tu tem que fazer aqui. Vou escrever aqui, daí vai ficar mais claro. Então, prejuízo, prejuízo, declara sempre, sempre aqui, entende, todo mês, vendeu mais de 20 mil, 20 mil reais, declara o ganho, declara o lucro, vendeu menos de 20 mil, tu vai ir lá pra outra aba, vamos ver se consigo puxar aqui, fazer uma gambiarra aqui, tu vem pra cá. Agora, acho que ficou mais, mais claro, deixa eu botar aqui, um grito aqui. Então, basicamente, são essas três ações que tu vai fazer nessa aba aqui, Operações Comuns e Day Trade. Operações com FIS, vai ser na outra aba, vai ser bem semelhante a isso aqui, só que nos fundos, um olhar já vai estar junto ali, se tu vai ter que declarar, na verdade, se tu vai ter que pagar o imposto ou não. E sempre que tu tiver, que tu tiver que ter pago durante o mês, tu vai ter o valor ali que tu deve pagar. Se tu não fez a DARF, lá no mês certo, tu deveria ter feito, então, todo mês subsequente, tu tem que fazer a DARF, que nada mais é que pagar o imposto relativo ao mês anterior. Se tu não fez isso, tu vai conseguir pagar, vai conseguir gerar ela do mesmo jeito, só vai ter uma pequena multa ali pelo atraso. então, tu vai ter que pagar esse ganho da capital mês a mês. No referente a ações, tu vai ter que gerar essa DARF ali, vai ter que dar o valor que tu vai ter que pagar e aqui também, nos fundos imobiliários, também vai ter que dar esse valor ali. Se tu não pagou ainda, tu vai ter que pagar também. E a diferença aqui é o layout só dentro do software. O ponto importante aqui, se tu não vendeu nada, ou seja, se tu não realizou nem lucro nem prejuízo, não tem o que declarar aqui. Então, vai deixar tudo em branco. E o prejuízo do ano anterior, se no ano anterior tu terminou o mês de dezembro lá de 2018 com prejuízo, consegue carregar ele para janeiro de 2019 e ir abatendo esse prejuízo. Então, sempre é bom lembrar, prejuízo tu sempre declara para te conseguir bater no lucro e pagar menos imposto. Por fim, outra coisa que a gente precisa declarar também é o aluguel de ações. Então, principalmente quem faz o buy and hold aí, quem não costuma vender suas ações, é uma forma de um pouco, de rentabilizar a carteira de investimentos aí, é fazer o aluguel de ações. E como que tu vai fazer para declarar o valor recebido com o aluguel? Tu vai entrar lá na tua conta no Sei, que é o canal do investidor. Se tu não tem conta lá, é só tu cadastrar. Lá vai estar consolidado aí todos os teus investimentos. Então, tu vai entrar lá na tua conta no Sei, vai pegar a informação de todos os valores recebidos através dos aluguéis, vai vir na aba no software do imposto de renda, rendimentos sujeitos da tributação exclusiva e definitiva. Vai inserir o código 6, vai preencher ali também titular independente, CNPJ da fonte pagadora, que nesse caso vai ser a B3. Então, sempre que tu tiver ganhos ali com aluguel de ações, vai ser a B3. Nome da fonte pagadora, B3SA, Brasil, Bolsa e Balcão. E o valor recebido do ano inteiro. Vou botar aqui, do ano inteiro. Então, tu vai pegar o valor do ano inteiro ali, de todos os aluguéis que tu recebeu e vai declarar nessa parte aqui. Então, esse foi os aluguéis, as operações, os recebimentos proventos, as posições aí que são os nossos direitos e assim encerra a nossa aula. Acredito eu que a aula mais chata que já teve até agora aqui e provavelmente vai continuar sendo a aula mais chata, mesmo que venham novas aulas daqui pra frente. Eu sei que parece complicado e na verdade é um pouquinho complicado sim, mas eu acredito que todo investidor deveria fazer a sua própria declaração de investimento. Então, não delegue isso pra um contador porque o próprio contador não tem muitas vezes conhecimento sobre a declaração de investimentos. Pensa que a gente tem menos de 1% da população investindo na bolsa de valores. Se tu for fazer uma analogia com os contadores menos de 1% dos clientes desses contadores menos de 1% desses contadores vão saber fazer o imposto de renda. Então, tu deve minimamente saber fazer isso apesar de complicado. É simples, tu consegue fazer. Se tu tiver alguma dúvida sobre essa aula deixa aqui nos comentários. Vai assistindo com calma. Se tu não declarou teu imposto de renda ainda declara. se tu fez alguma venda e teve ganho de capital aproveita faz a anotação na planilha vai anotando mês a mês abre uma planilha do Excel anota mês a mês as tuas operações vai facilitar pra te declarar o imposto de renda. Se tu começou a investir esse ano 2020 tu vai declarar só em 2021 e se tu começar a fazer esse controle desde agora tu vai com certeza ter uma vida mais fácil ano que vem na hora de fazer essa declaração. outro ponto importante mantém teu endereço atualizado lá no Sei em todas as corretoras que tu tiver conta mantém teu endereço atualizado pra te receber os informes de rendimentos e ser mais uma fonte segura confiável e fácil de tu ter informações pra fazer essa declaração. Se tu gostou desse vídeo ou se esse vídeo foi importante teve um conteúdo bom relevante pra tua vida como investidor e fazer a declaração correta de investimentos é sim relevante eu peço pra te deixar teu like compartilhar com alguém que também possa se beneficiar desse conteúdo porque isso é o que vai me ajudar a levar a educação financeira a levar os investimentos pro maior número de pessoas possível e fazer com que a gente consiga aumentar esse número de 1% da população que tem acesso aos investimentos e por consequência tem acesso a multiplicação patrimonial através dessa ferramenta tão valiosa que é os investimentos mais uma vez se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários se eu não souber eu vou procurar quem sabe e não vou te deixar com essa dúvida então por hoje é isso muito obrigado pela presença desculpa essa aula chata mas ela é muito relevante e eu te vejo na próxima aula de valor forte abraço